E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patice, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal. E estamos, deixa eu só arrancar esse pôster aqui. E hoje temos mais uma missão épica, eu queria agradecer o apoio desde já a todos vocês que estão fazendo essa série ser épica e dando continuidade a todos os episódios, deixando seu joinha, seu favorito, compartilhando, vocês estão sendo realmente do caralho. E vamos lá pra mais uma missão aqui na arena, a missão do N, velho. Eu tô com medo do que vai acontecer aqui, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, o que que vai rolar. Não é possível que seja mais uma rodada da arena, né? Não. Eita porra, tem alguém gritando foda a mente aqui, ó. Caralho, velho. Peraí. Os animais tão famintos, deixa ele fazer algo. Porra! Você tem que matar o Paul e precisa ser agora, ele tá indo pra casa. Se matar ele e resgatar minha família, eu dou qualquer um. E uma, Pagan, eu te dou a cabeça deles. Tá, tá tudo bem. Não tá tudo bem! Sem minha família, não tá tudo bem. Você precisa salvar eles. Ele vai fazer uma festa de despedida no complexo dele. Ele fica vulnerável. Ele gosta de trazer a carne dele de um vilarejo da vizinhança. É assim que você entra. Quando estiver lá dentro, vá até a sala de interrogatório. Não terá guardas. Tá, beleza, velho. Então, é o seguinte, né? Essa mina, aparentemente, ela é uma refém do Pagan Min. Cadê o meu objetivo? Porra, 3 mil metros, sério? Eles vão dar pelo menos um helicóptero pra ir até lá? Porque, caralho. Caralho, tá do outro lado do mapa. Mano, tá... Tá do outro lado do mapa, velho. Eu vou dar um fast travel, você tá maluco. Então, pessoal, é o seguinte, essa minazinha aí, né? Ela é a Nuri, né? Acho que é ela. Ela é um... Como eu posso dizer? Ela é uma refém do Pagan Min também, né? Como vocês puderam ver nessa conversa aí, deixou bem claro que a família dela, ele tá com a família dela e, tipo, e ela tá fazendo de tudo que é possível pra salvar a família dela. Cara, é questionável, né? Eu não sei se eu sou contra uma pessoa que faz isso ou não. Eu, particularmente, mano, eu faria tudo pela minha família também. Mas eu não sei se eu destruiria outras famílias, tá ligado? Enfim. Por exemplo, ela jogou a gente na arena com esse miguel de Ah, não, é porque ele tá com a minha família. É, vagabunda. Pau na sua bunda. Eu não tenho nada a ver com isso. Ei, cacete. Coisa chata, mano. Nossa senhora. Os caras tão vendo estrelinha até agora. Vambora, vai. Ó o meu carrinho. Bonitinho, né, velho? Enfim, vamos lá. Vamos a milhão. Vamos chegar nessa missão aqui. Ela, de acordo com ela, eu tenho que chegar nessa pessoa, né? Mataram essa pessoa. Nossa, eu esqueci de comprar. Eu esqueci de comprar bomba, velho. Caralho, dependendo de como o cara estiver, vai ser foda, mano. Ah, tem um elefante ali, ó. Pera aí. Você pegou minha família? Ainda não. Eu tô indo pra lá. Ok. Olha, você tem que ser furtivo. É importante. Pau é um rato. E ratos sempre escapam de navios afundando. Ele não pode suspeitar de nada até ser tarde demais. E não se esqueça, AJ. Ele vai fazer uma festa. Então descubra de onde ele sequestra a carne e se mistura com eles. Beleza, então. O cara, então, tá ali. Eu tenho que fazer algum plano pra invadir a festa, certo? E ela falou que a parada vai ser a carne. O segredo está na carne. Que ele compra a carne ali meio fresco. Ele compra a carne de outro lugar. E... Ó, é o seguinte. Tem inimigo pra cacete. Pô, matar eles é bem opcional. Tem um cachorrinho ali, né? Eu vou tentar. Eita, porra, um dos caras teletransportou ali. Eu vou tentar não me meter muito. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver no mapa aqui onde é que tá. Tá. Aparentemente tá... Ah, entendi. A carne tá lá dentro. Eu já fiz uma missão de assassinato nessa base. Então eu manjo que tem uma... Uma... Ai, 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 ai. Eu manjo que tem uma... 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 Um buraco na rede aqui. Então o que eu vou fazer? Puta, eu não tenho nem carne, velho. Caraca. Eu vim totalmente despreparado. Pera aí, então. Tô indo pelo meio do mato aqui, loucamente. Ó, tô vendo um cara aqui. E eu até vou matar eles. Mas a ideia era não alertar muito sobre a minha presença. Eu sei que no telhado tem tipo um buraco. Beleza. Opa. Beleza. Outro por chão. Caralho, já vi um cara ali dentro. Mas como eu falei, eu saio uma brecha aqui nesse... Nesse telhado aqui, ó. Só que eu preciso conseguir subir nele. Vamos ver se eu vou conseguir. Desta vez eu vi alguma coisa. Ih, caralho. Tem um cara vindo aí fora. Beleza, ó. Tem um buraco aqui no telhado, como eu falei. E agora eu preciso entrar escondido no caminhão. Caralho, ele já viu. Será que eu vou conseguir fazer rapidamente essa entrada aqui no caminhão? Entrei, boa. Ah, porra, me viram? Não, entrei. Ah, já entrei e já era. Nossa, que mentira, né? Nossa, que merda. A missão é tipo 100% furtiva, velho. Caraca, isso vai ser muito treta. Eu precisava ter uma, pelo menos, uma vacina de caça, né? A amarela mesmo. O Giuseppe me avisou que, tipo, usando ela é melhor. Porque você consegue marcar todos os inimigos, tá ligado? Bom, a parada vai ser usar a flechinha aqui. E passar pelas quebradas, né? Tipo, vai ter várias brechas assim no mapa. Provavelmente pra eu passar. Ó, lugar pra subir e tal, né? Essa é a parada. Vamos com cuidado por aqui. Caraca! Eita, porra, peraí. Escondo os corpos. Puta, que beleza, hein? É, eu vou pegar só os que tiverem. Ah, mas, porra, ele tá no meio do mato. Não preciso esconder aquele ali. Beleza, deitei mais um. Caraca, velho, é muito tenso. Missão furtiva é foda, velho. Caraca. Eu gosto e não, tá ligado? Caraca, velho. Então, beleza, é nesse prédio aqui que tá na minha frente. Já consigo tirar a pedra lá atrás. Caraca, viu, mano? O cara tá numa rave ali. Dorgas, Manolo! Caraca, viu, velho? Sobe aqui, beleza. E vamos furtivamente, peraí. Ah, boa, garoto. Já achei um telhado aqui que provavelmente tem uma brecha, né? Opa, beleza. Eita, porra. Caraca, velho, que merda. Tá, agora acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, porque... Ah, me viram. Me viram? Ah, que que é isso? Que mentira. Oh, que mentira, bro. Que escada pra você no telhado? Oh, do nada, do nada. Tem um cara no telhado, parceiro. Tá maluco? Tá, vamos tentar de novo, velho. Caralho, eu tô tensa. Me sai tensa pra cacete, brother. Caraca, viu, velho? Mas é difícil também. Eu não faço nem ideia de como esse cara me viu, né? Pra começo de conversa, assim. Ah, beleza. Agora, como eu respawnei, eu vou provavelmente, tipo... Eu já tô no telhado, tá ligado? Só me mover com cuidado, só. Essa primeira aqui eu já fotografei, certo? Então, eu já vou direto pra segunda, já. Boa. Tem um cara ali embaixo, ó. Eu vou tentar passar agachadinho. Beleza, então. Já chegamos aqui mais um pouquinho pra frente. Deixa eu só fotografar aqui. Tem mais uma brecha, ó. Dá pra ver claramente uma brecha de luz aqui. Ih, mas e aí, mano? Como é que eu vou tirar foto da... Ah, acho que eu vou ter que tirar da frente, né? Pera aí. Eita, porra! Não contou a foto? Não tá contando a foto, por que será? Ah, eu me ferrei. Ah, não. Contou sim, beleza. Tá, agora eu preciso ir pro próximo. Deixa eu fazer um barulho ali atrás. Beleza. Deitei os dois. Tive que dar uma peladinha, né? Porque a situação aqui tá crítica. Porque aqui eu já vi onde eu quero jogar o meu arpéu. Fazer essa escalada. Moleque, eu fui flechado ao estilo... Legolas, hein, velho? Ih, caralho. O material tá muito longe. Vou derrubar aquele otário ali. Beleza. Ai, caralho. Fiz um barulho ali atrás, vai. Eu não posso tirar esse aqui antes de ver se ele tá só ele, né? Beleza, é só ele. Só esse otário! Boa! Ah, não. Ah, não! Filha da puta! Eu fiz direitinho o negócio da pedra, velho. Eu pensei em fazer de novo, tá ligado? Eu pensei em jogar uma segunda pedra. Eu falei, acho que vai dar. É, mas vacilei, né? Vacilei. Vacilei eu morri cedo, literalmente, jovem. Mas beleza, falhamos duas vezes e tal. É bom que a gente tá acabando conhecendo os inimigos no mapa, né? Deixa eu equipar o meu arco. E me preparar. Puta que pariu, onde é que eu tô, mano? Que rolê foda, peraí. Ah, não quer subir nesse telhado. Vamos ver se eu vou conseguir subir nesse telhado, né? Desafio número 1. Subir no telhado. E Jay burro que não consegue subir em algumas coisas. Beleza, subi. Tá, eu vou passando por fora nesse. Tá, tá ali, ó. Até que foi bom. Me spawnou num lugar melhor. Opa. Tá, tá ali o pico que eu preciso ir pra fotografar. Ah, que isso? Que isso? Que isso, sério? Ah. Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui, velho? Meu Deus do céu, mano. Tá, tá, tá foda. Porque eu acho que eles, tipo, eles só vêm de relance, aí eles vêm correndo loucamente, tá ligado? Pra subir nos picos e tal. Ah, beleza. A gente até que tá indo bem. Eu já vi que o lugar que eu vou spawnar um pouquinho melhor, dá pra eu ir correndo, velho. Dá pra eu ir correndo e lançar o wing switch ali. Certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Pego daqui. Pulo. Ô, caceta. Só que não pode dar dessas. Ai, ai. Beleza. Já foi o primeiro salto. Foi o segundo. Ah, wing switch! Eu pulei pra morte. Mas eu pulei apertando o R3, galera. Eu não sei por que que não foi a wing switch. Outro... Outra morte. Outra morte. Mas tudo bem. A gente já entendeu mais ou menos qual que é a parada, né? É jogar aqui por cima. Faz o primeiro salto. Faz o primeiro salto, beleza. Faz o segundo salto, beleza. Faz outro salto. Não me viu, não me viu, não me viu, não. Para de mentira. Para de mentira. Ah! Pera, vai. Só mandar essa foto aqui. Beleza. Não, beleza. A gente fez as fotos, tá ligado? Agora eu vou... A estratégia foi boa. Meio que me sacrifiquei, mas beleza. Porque quando eu caí ali e tirei a foto, eu já ativei o checkpoint, tá ligado? Então agora a gente vai voltar ali na situação e já era. Com as suas fotos. Ou é um psicopata. Só posso imaginar, Andy. Se é algum bem para levar disto, será o fim. É o fato de podermos usá-las para destruir as mentiras de Paganin. Não fique aí mais do que precisa. Beleza. Agora o meu objetivo deve ser matar o cara, né? Deixa eu ir por essa escadinha aqui. Tá, o escritório dele lá no alto. Deixa eu ver se eu acho uma montanha aqui escalável. Porque talvez eu não precise passar por... Ah, beleza. Aqui já dá para subir, já que eu vi. Sobe, homem. Sobe, corno. Aqui, beleza. Porque eu acho que talvez eu consiga ir por fora do... Ai, 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 ai. Quem me viu? Cacete. Não vai dar para ir por fora, não, velho. Até pensei que daria, mas não vai dar, não. Mano, talvez aquilo ali seja uma das minhas poucas esperanças aqui. Aquele barril ali, ó. Para eu conseguir ultrapassar. Agora já era. Já era. Já queimei os dois, já. Foda-se! Caralho, que missão foda, velho. Caralho, agora, alguém tem que limpar as minhas poucas. Por favor, se a pessoa não tivesse de limpar as minhas poucas, eu não vou ter que responder, vou depois pessoalmente. Caralho, velho. Caralho, velho, é tipo um açougue foda. Tá, encontro o escritório, aparentemente vai ter uma passagem secreta por aqui. Vamos ter que achar ela, né? Verificar os corpos, beleza. Nossa, que filho da puta, mano. O cara é mó escroto, velho. Achei. Tô aqui pra ajudar. Vai embora. Oi. Oi, meu bem. Como é que vai? Ah, que ótimo. Ai, que maravilha. Não, 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 não. Não, mas eu entendo. Meu bem, eu entendo, mas não dá. Eu não consigo ver. Eu tô no meio de uma reunião agora. Tudo bem. Não, ok, ok. Não, tudo bem, coloca lá na linha. Não, não, tudo bem, coloca na linha. Pronto. Eu já chego aí. Oi, Ashley. Foi mesmo? Ai, que maravilha. Muito bom, filha. Já vai dormir? Escovou os dentes? Por pelo menos 10 segundos? Essa é a minha filhota. Vai dar um beijo na mamãe por mim? Sabe que ela fica solitária quando eu não tô aí. Você tem que cuidar da casa. Olha que escroto, velho. Roubando os cadáveres antes de matar eles. Antes de matar não, né? A gente... Um presente? Nossa. Claro, meu amor. O que você quer? Um anel? Não, eu não vi nada legal pra você, meu amor. Eu sinto muito. O que mais gostaria de ganhar? Um colar? Ah, um colar de ouro. Bom, na verdade, eu acho que eu tô vendo um que é perfeito. É, claro que ele brilha. Olha só, o papai precisa trabalhar, tá bom? Eu tenho que desligar. Eu, eu também te amo. Isso. Beijinho, beijinho e durma com os anjos, tá bom? Tchau, gatinha. Olha, você me desculpa. Era minha filha. Você foi pontual e eu não estava pronto. Eu não queria te desrespeitar, desculpa. Você? Nossa. Trouxa. Já era. Matei, matei com uma cabeçada. Ai, se liga, é flechada no pescoço aqui. Filha da puta. Tá, leve plofur pra fora. Ele tá morto, né? Eu acabei de dar uma flechada na cara dele. Ele tá, tipo, morto. Então, vamos lá. Caralho, velho. Eu tô na base da espingarda já, louca. Cara, esse pai não tá morto, velho. Sério mesmo? Oh, não deixa o cara vivo. Sem maldade, mano. Tá, peraí. Tem que pegar o corpo dele de novo. Segurar o R3. Beleza. Ih, caralho. Como é que eu vou chegar até lá? Tô autorizado pra matar. Ih, rapaz. Ih, tá porra, mano. E agora? O bagulho é cercado por uma cadeia montanh... Montanho... Montanha... Montanha... Não sei como é que fala. De montanhas. E agora, velho? Ferrou, porque tem 40 inimigos ali na frente. Eu não vou conseguir levar ele pro alto, ué. Não sei o que eu faço. É, eu vou tentar causar distrações, né? Ah, porra! É, agora já era. Agora é hora de matar todo mundo nessa porra. Caraco, Leza. Cê tem isso aqui, viu, mano? Tá. Quando eu tiver um cara meio longe, é só eu jogar a faquinha. É, aqui acho que a parada era essa mesmo. Eu tinha que alarmar a galera. Nossa, são dois caras com um tiro. Ainda bem que eu tô com esses pingares da Zika aqui, velho. Se eu tivesse de pistolinha, alguma coisinha, eu tava fudido. E ainda bem que eles são... Que eles gritam, aí eles aparecem no meu radar. Tchau pros dois. Ah, agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Ferrou. Acho que eu vou ter que largar ele. Peraí, pô. Me dá um pouquinho de paciência aí, vai. Ai, ferrou. Pé na cova, mano. Headshot, delícia. Oh, vesgo. Caralho, velho. Tem hora que eu envesgo muito, mano. Pior que eu precisava de injeção, velho. Tá foda jogar sem injeção. Ah, que bom. Que bela hora pra recarregar, ó. Caralho. Bom, foi todos, né? Agora é só levar o cadáver dele. Peraí. Puta, que porra. Tem que ficar levando esse cara por esse negócio, mano. Sem maldade. Vamos lá. Por esse caminho ali, ó. Tem um carro ali, ó. Pô, aí, gra... Mano, eu meti flechada no pescoço do cara, velho. Ele não morreu. Isso é muito errado, velho. Vamos lá. Coloque de plur no portameles. É nóis. Valeu, falou, otário. É uma mensagem da Noor. Noor? Noor? Errei a faca. Agora fodeu. Caralho. Caralho, mataram a família da mina, velho. E esse cara tá vivo depois de uma facada na jubular. Fechada. Ele está vivo. Se você o matasse, eu não teria te culpado. É, eu tô vivo. Taxista, filho da puta. Mostra ele a sua nova casa. Quem jogou isso, hein? Selvagens de merda. Me soltem. Peraí. Peraí, é o meu celular. AJ, é o meu celular. Tá no bolso de trás. Eu preciso do meu celular, cara. AJ, por favor. Por favor, eu preciso do meu celular. Saiam de mim, comedores de macacos. Ashley. Ashley, meu bem. Papai tá aqui. Ah, que filha da putinha, querendo pagar de sentimental agora. Obrigada, AJ. Foi uma boa ação que você fez aqui. De nada, Delícia. Depois você sabe como é que você me paga. Temos um lugarzinho perfeito pra ele. Ah, esse lugarzinho é você na minha saroba, rapá. Bom, pessoal, é assim que eu vou estar dando mais uma missão. Pra quem gosta de vídeo longo, tá aí 25 minutos. Eu peço desculpa pra vocês por não ter feito a missão em menos tempo. Mas foi uma missão realmente bem intensa e tal. E eu nunca tinha feito ela. É a primeira vez. Então, eu espero que tenham gostado da experiência. Se você gostou e quer que a série continue, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. E se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patefa. Até a próxima. E valeu!